Música E esse é o décimo festival cultural de vero de águas em Lidóia, mais uma realização da Prefeitura Municipal da Estância de Águas em Lidóia, do nosso prefeito Martinho Antônio Mariano, vice-prefeito Aline Nogueira e também da Secretaria de Turismo em Lazeira. Desejar, quero desejar uma ótima noite. Boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao Festival Cultural, o décimo Festival Cultural de Inverno aqui da cidade de Águas em Lidóia, que é mais uma realização da Prefeitura Municipal aqui do nosso município, do nosso prefeito Martinho Antônio Mariano, vice-prefeito Toninho Nogueira e também dos amigos da Diretoria de Turismo, o nosso diretor Anselmo Sanduzzi e o secretário de Turismo, nosso grande companheiro Wagner Rossi. Todo esse evento que você está vendo, acompanhando, assistindo aqui em Águas em Lidóia, não só o Festival Cultural de Águas em Lidóia, mas também o Festa Italiana que já tivemos, Altos Antigos, Carnaval, Festival Cultural de Música Popular do Bairro pela Vista. Esses shows que nós estamos vendo esse final de semana, todos eles você já pode conferir no site de Águas em Lidóia, é o aguasdigital.com.br, de quarta, quinta e diante já vai estar lá todos os flashes dos shows, fotos. Maurício Gasperini e banda, uma salva de palmas, gente! Mariano Gasperini e banda, uma salva de palmas, gente! Mariano Gasperini e banda, uma salva de palmas, gente! Mariano Gasperini e banda, uma salva de palmas, gente! Mariano Gasperini e banda, uma salva de palmas, gente! Mariano Gasperini e banda, uma salva de palmas, gente! Mariano Gasperini e banda, uma salva de palmas, gente! Mariano Gasperini e banda, uma salva de palmas, gente! Mariano Gasperini e banda, uma salva de palmas, gente! Mariano Gasperini e banda, uma salva de palmas, gente! Mariano Gasperini e banda, uma salva de palmas, gente! Mariano Gasperini e banda, uma salva de palmas, gente! Mariano Gasperini e banda, uma salva de palmas, gente! Mariano Gasperini e banda, uma salva de palmas, gente! Mariano Gasperini e banda, uma salva de palmas, gente! Parece que nem sempre o mundo De onde eu tenho que passar Não vou mais perder tantas noites de sono E nem ficar fazendo planos De onde eu vou e não estou Mas se viver é mesmo assim O sol que vai nascer pra mim O dia vai brilhar pra nós As águas quentes do perdão A parede a tristeza E nós de estrelas nos darão A plena certeza A boa bola vai chegar Estrela do tempo de Deus De feliz De feliz Oh nuhu Oh nuhu Shalalalchi Oh nuhu Chalalalchi A gente vai cantando assim Oh nuhu Chalalalchi Oh Oh nuhu Eu não quero mais andar, também é um pouco escuro Parece que nem sempre mude Onde eu tenho que passar? Mas se me envergonha e me esforço O sol que vai nascer pra mim Um dia vai brilhar pra nós As águas quentes no verão A grandeza, milhões de estrelas custarão A grandeza, a boa nova vai chegar A estreia do tempo de Deus De Deus Diga a dica vez Amanhã é ser a noite Se o que há nas contas Só uma verdade As águas quentes no verão A grandeza, milhões de estrelas Mais custarão A grandeza, a boa nova vai chegar A estreia do tempo de Deus A estreia do tempo de Deus De Feliz Obrigado Obrigado, mamãe 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 Obrigado, mamãe